Fala dentes, eu sou Antônio Roseira e hoje eu tô aqui pra fazer uma tag pra você que curte o ar comprimido, as armas de pressão e eu vou começar com a seguinte pergunta, quais seriam as suas opções pra 2019? Uma carabina de entrada, uma carabina intermediária e uma high-end, aquela top de linha já metralha já o like e deixa nos comentários aí quais seriam as suas escolhas que eu vou apresentar as minhas agora E depois das minhas escolhas eu vou passar a bola pro meu amigo Thiago Sá se você não conhece o canal dele, vai lá e se inscreve agora, o cara sabe muito disso aqui tá sempre com a carabina pra lá e pra cá, ele faz review de luneta, faz review das carabinas que ele atira inclusive eu acho até que ele dorme com essas carabinas, cara, que ele é muito agarrado com elas Então pra você que tá começando no tiro com armas de pressão, a sugestão que eu te dou é essa aqui ó, Nova Rossi Gione 3ª geração uma carabina já bem clássica, a galera já conhece, muita gente já começou, eu mesmo quando era moleque comecei com a carabina da Rossi, então tá aqui ó, nova geração, toda modernizada aparelho de pontarinho e fibra ótica, trava de segurança, toda texturizada, acabamento muito bonito leve, porque utiliza agora material polímero, né, e não as antigas coronhas de madeira como foi que eu comecei a tirar, e é uma excelente opção custo-benefício tem aqui alguns detalhes que outras não tem, por exemplo, usar ele pra você pendurar a bandoleira que vai querer andar aí pelo mato com ela, é uma excelente opção a segunda opção, pra você que já quer fazer um upgrade, tá buscando uma carabina aí com mais potência já ali buscando o topo, eu ia escolher a Hatsun Striker Edge que é uma carabina excelente, a galera que já conhece aí a série 125, 135, 150 sabe que é uma carabina que alia potência e também bastante precisão e ainda mais nessa versão aqui com 60kg no gás RAM que você vai poder fazer tiros muito desafiadores e com muita potência mas eu vou deixar essa aqui, que eu tenho certeza que o Thiago, que ele adora as Striker Edge vou pular essa aqui, eu vou escolher uma outra carabina que é a G-Magnum 1250 IGT isso aqui é porrada pura, meu amigo calibre 5,5, ela chega a velocidade de 340 até 380 metros por segundo e se você aliar ela com um chuminho rápido você vai conseguir fazer tiros da terra com hiper velocidade carabina excelente, leve, 3kg só, muito potente, tem toda texturizada é um canhão isso aqui então essa é a minha opção para quem está buscando uma carabina aí já mais intermediária na fronteira com as carabinas de topo de linha e agora para fechar, topo de linha eu escolhi uma PCP essa aqui ó, xodó meu já, BT65 versão sidebolt da Hatsan, que é da família turca certamente você já conhece aí, você é entusiasta das carabinas de pressão essa aqui está toda customizada eu botei uma luneta UTG 416-44 com anel de paralaxe está com bipé da UTG também ou seja, equipamento simples, isso aqui não é caro e é uma carabina espetacular ela vem com cilindro que vai até 200 bar, te dá uma autonomia grande aí de tiros eu já consegui fazer até 60 bons tiros com ela e é uma carabina excelente tanto ela quanto a AT44 para mim seriam as opções de PCP hoje das maiores facilidades que ela tem é o carregador de 10 tiros que aí você rapidamente consegue fazer aí vários tiros sem ter que sair da tua posição sem ter que levantar para quebrar o cano e é isso aí meu amigo só diversão, potência e muita precisão também a outra vantagem da PCP é que ela praticamente não tem recuo então isso facilita muito principalmente se tratando de luneta quem usa sabe disso qualquer mexidinha que você dá aqui você já perde lá na frente a tua visada no retículo bom galera, é isso eu espero que você tenha gostado das minhas escolhas Nova Rossi Gione, terceira geração G-Magnum da Gamo 1250 IGT e Ratsan BT65 SB agora eu vou passar a bola para o Thiago Sá de novo, entra lá no canal dele e curte lá que eu tenho certeza que ele vai arrebentar nas escolhas dele vai Thiago, é contigo meu irmão e você que chegou agora se inscreva aí no canal deixa seu like para que você já saiba que tem tiro, porrada e vlog valeu até a próxima Tchau Tchau